Olá meus queridíssimos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, olha só, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui o replante dessa orquídea Phalaenopsis e eu vou mostrar gente para vocês qual é o tamanho do vaso ideal para você plantar a sua orquídea, tá? Porque as orquídeas gente, elas são as plantas, né, muito assim, mais delicadas, né? Então assim, elas são diferentes das outras plantas, né? Se você não souber cuidar direito delas, né, saber a forma certa de você cuidar, acaba que você atrasa o desenvolvimento dela porque a orquídea já é uma planta que tem um desenvolvimento, gente, muito demorado e quem cultiva sabe disso, né? Ela demora para florir, demora para enraizar e gente, tudo dela é demorado. E se a gente não fizer da forma certa, tá? Isso demora mais ainda. Então as dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui são muito importantes para você fazer um replante, tá? Para você replantar a sua orquídea, gente, no lugar certo, no vaso certo, no tamanho certo, tá bom? Então se você não é inscrito aqui, já se inscreve. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari, tá? Do canal aqui Marislene Antunes Orquídeas e você seja muito bem-vindo. Vem fazer parte desse canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Gente, olha só. Vocês lembram dessa orquídea aqui? Quem me acompanha há mais tempo aí sabe que essa orquídea aqui, gente, estava toda acabadinha. Ela estava, gente, não tinha essa haste floral, não tinha essa folha, só tinha essa folha aqui e pouquíssimas raízes, né? Olha, e aí eu falei, meu Deus do céu, preciso recuperar essa orquídea. O que é que eu fiz? Coloquei ela na semi-hidroponia, gente. A semi-hidroponia, aquele sistema, né, que tem um reservatório de água embaixo. E olha só, funcionou muito bem, tá? Deu super certo. Gente, logo de cara, ela me surpreendeu com uma haste floral, tá? Pois é, não foi nem com folha nova, foi com a haste floral. E aí depois, né, caiu a floração e ela surgiu aqui, essa folha nova. E, gente, olha, raiz nova, gente, olha isso. Raizinha nova. Então, já que agora ela já está ótima, eu vou tirar ela da semi-hidroponia, tá? E vou plantar ela no substrato que eu gosto, que é o que eu utilizo aqui no meu orquidário. Eu vou mostrar para vocês, vou falar desse substrato e o porquê que eu gosto dele, gente. Olha só, é um mix de substrato. Aqui eu misturo tudo, olha. Carvão, tá? Ó, gente, esse aqui é o carvão de churrasqueira, sabe aquele que a gente faz churrasco? Mas não é o que você já usou lá da churrasqueira, cheio de sal e gordura, não, tá? Não vá fazer isso. Não reaproveita o carvão utilizado já, não, porque aquele sal, aquela gordura que contém ali, gente, faz mal para a planta. Tem que ser o carvão novo, tá? Então, você pega, eles vêm em tamanhos maiores, né, então você pega o martelo, né, eu faço assim, eu coloco em uma caixa de papelão, né, para não fazer muita bagunça. Coloca ali os pedaços e quebra com o martelo os pedaços que eu quero, gente. Por exemplo, se você quer usar na orquídea terrestre, aquela farinha que sobra, porque ele esfarela muito, sabe? Eu pego aqui, deixo o tamanho que eu quero, né, eu deixo assim, sempre nesses pedaços assim. Mas aqueles que fica pequenininho, aquela farinha, eu utilizo nas plantas terrestres, no substrato para as orquídeas terrestres, né, e para as outras plantas também, que é muito bom, tá? Então, assim, carvão novo, tá? Aqui, ó, casca de pinos, gente, a casca de pinos, ela é ótima, ela não retém muita umidade, então, assim, não corre o risco de você, né, regar demais e acabar apodrecendo a sua orquídea, as suas raízes, né? Mas, assim, ela é ótima, eu gosto, só que eu também vou colocar um pouquinho de esfagno, porque, gente, essa aqui não retém muita umidade e tem muito carvão. Carvão, gente, e brita. A brita e o carvão não seguram umidade nenhuma, tá? A casca de pinos segura pouquíssima, pouquíssima, então, se eu colocar só a casca de pinos, que segura muito pouco de umidade, de água, colocar com carvão, gente, e com a brita, né, eu acho que fica muito seco. Por quê? Eu não molho todos os dias, gente, as minhas orquídeas, tá? Por quê? Assim, eu molho a cada dois dias, ou, quando está muito calor, muito quente, um dia sim e um dia não, tá? Mas, como agora está chovendo, gente, então, como sempre está dando aquela chuvinha, então, eu deixo que a própria chuva molhe as minhas orquídeas, que elas ficam no tempo, tá? Então, assim, é, né, isso aí, o substrato, né, vai depender de como que você vai regar. Por exemplo, ô Mari, eu tenho tempo para ficar por conta das minhas orquídeas e eu quero cuidar delas todos os dias, quero molhar todos os dias, o que é que eu vou fazer? Aí você planta ela só no carvão, ou só na brita, aí você vai regar ela todos os dias, ou no tronquinho de madeira, tá? Se tiver em carvão, gente, vaso de barro também, o vaso de barro, se você plantar mesmo com o substrato, tá? Você tem que ficar de olho, porque o barro, gente, ele suga a água, então, assim, seca muito rápido o substrato. Então, tá, você quer molhar todo dia? Planta só no carvão, na brita, vaso de barro, mas aí, Mari, eu não tenho tempo de ficar molhando orquídea todo dia, não, faz igual eu, faz esse mix, tá? Porque o carvão, a caça de espino são muito bons. E o esfagno, gente, ó, ele vai dar aquela segurada na umidade, tá? Então, assim, dependendo se não estiver muito quente, você pode ficar até uma semana, por exemplo, se estiver chuvoso, né? Você pode ficar até uma semana sem molhar a sua orquídea com esse substrato. Se a sua orquídea estiver dentro de casa, né? Onde que não pega ali sol, tá, gente? Sol na falenopsis, pelo amor de Deus, não deixa pegar sol na falenopsis. Sol forte, tá? O único sol que o falenopsis aguenta, gente, é o sol de 6 horas e 7 horas da manhã, ou aquele sol de 4, 5 horas da tarde. Só isso. Gente, passou desse horário, não deixa pegar sol, porque vai dar queimadura de sol na folha da orquídea. E a orquídea depois descarta essa folha, dependendo da queimadura de sol, tá? Fica uma mancha assim, uma cicatriz, tá? Então, assim, não deixa no sol forte, tá? Então, lá, já expliquei o do substrato, né? Agora, eu vou falar, gente, do tamanho do vaso. Mari, peraí, como que é esse negócio do vaso? Gente, eu recebo muitas perguntas relacionadas a isso. Por quê? Quando a gente compra uma orquídea, eu vou dar um exemplo aqui, não dá falenopsis, mas dessa aqui, por exemplo, olha. Essa daqui, gente. Quando você compra, o vaso, geralmente, é um vaso pequeno. Aí, o que as pessoas pensam, na maioria das vezes? Gente, essas pintinhas brancas aqui, não é fumo, tá? Isso daqui é enraizador, que eu burrifei, então, fica essas manchinhas brancas por pouco tempo. Depois, eu vou lavar e elas saem, tá? Porque é um enraizador caseiro, então, não fica marcado igual aqueles outros que eles usam, que fica manchado, não, tá? Olha só. Bom, então, voltando aqui do vaso, o que as pessoas pensam quando vê, gente? Nossa, mas que orquídea que tá nesse vaso pequeno, não tem espaço, não sei o quê, tá? Eu tô dando um exemplo aqui. Esse vaso aqui, gente, realmente, ele já tá pequeno pra essa orquídea, porque essa orquídea aqui, ela vai, é aquela orquídea que vai andando, tá vendo, ó? Então, ela vai soltando broto aqui e soltando broto aqui. Olha aqui, ó, essa parte aqui já tá chegando aqui no vaso, tá? Então, logo, eu tenho que fazer o replante dela. Só que aí, gente, das falenópsis, por exemplo, às vezes a pessoa, né, comprou lá, Mari, tá muito pequeno esse vaso, o que que eu faço? Eu vou trocar. Aí, a pessoa pega um vaso enorme e planta a orquídea. E o que que acontece, gente? Deixa eu explicar pra vocês. A orquídea, ela é uma planta epífita, essa falenópsis, tá? Porque tem orquídeas, né, terrestres, rupículas, enfim. Mas a falenópsis, gente, olha só o avião. Todo dia que eu tô gravando, o avião passa, gente. Eles marcam o horário, sério, é incrível. Eu falo, mas vocês não acreditam? Olha aí o avião de novo. Olha só, a orquídea falenópsis, gente, ela usa a árvore, né, na natureza, pra apoiar as suas raízes. Então, ela ali, ela se fixa na árvore. E ela só dá flor, gente, depois que ela está firme. Que ela tá ali bem firme, firme, firme. Aí, ela dá flor. Então, o que que acontece, gente? Quando a gente coloca no vaso, o que que acontece? A orquídea, ela tem que preencher todo esse vaso, todo esse espaço, pra ela depois se sentir firme ali dentro do vaso e florir. Imagina, se você pega uma orquídea dessa e coloca, gente, em um vaso desse tamanho, por exemplo. Vamos dar um exemplo? Eu não tenho nenhum vaso grande, mas imagina, um vaso desse tamanho. Imagina, gente, a orquídea, ela já é, né, já tem aquele processo lento pra tudo. Ela demora pra enraizar. Imagina, até ela preencher esse vaso todo, né, pra ela se sentir firme, pra depois ela enraizar. Não vai demorar muito tempo? Vai. Então, gente, por isso que a gente sempre fala, orquídea gosta de vaso pequeno. Mas, peraí, Mari, eu vou deixar ela ali sem espaço? Não. Deixa eu fazer uma demonstração aqui pra vocês. Por exemplo, ó, esse vaso aqui é o que eu vou plantar ela e eu vou explicar pra vocês por que que esse é o tamanho ideal pra essa aqui. Vou pegar um aqui, gente. Ele tá aqui um pouco sujo de terra, mas é só pra usar de exemplo. Imagina, ó. Peguei esse vaso. Pequenininho, ó. Ó. Coloquei ela. Tá vendo? Gente, coube, ó. Coube não. Acabou que nem coube. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Assim, pra vocês verem. Tá vendo, ó. Eu coloquei ela só que ficou raiz pra fora daqui, ó. Não coube, gente, no vaso. Aqui, ó. De largura, até que não tá ruim. Mas, de profundidade, não tá bom, gente. Olha só. Ficou pra fora do vaso. Tá vendo as raízes aqui. Então, esse vaso aqui, gente, é muito pequeno. Tá? Agora, esse daqui, ó. Coloca a sua orquídea, ó. Ó. Ela ficou toda dentro do vaso. Ok. Mari, e as laterais? Como que eu vou saber? Ó. Você faz essa dica aqui que eu sempre falo aqui. Você pega a orquídea. Centraliza aqui no meio, gente. Centralizou no meio, você vai fazer o seguinte. Você vai medir as laterais. Olha só. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Coube dois dedos folgados entre a planta. Na verdade, gente, eu acho que aqui caba até três, ó. Desse lado, ó. Coube três dedos aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver os outros, ó. O outro lado. Ó. Coube três dedos. Olha só. O outro lado. Coube, ó. Três dedos. Tá vendo? Das bordas, ó. Três dedos certinho. Geralmente, gente, eu faço dois dedos, mas com... É... É... O que você tem que deixar entre a orquídea e o vaso. Se você pegou a orquídea e colocou, deu dois dedos folgados ou três dedos certinho, gente, ó. Tá? Aqui tá dando três, mas ele tá certinho, olha. Aqui tá dando dois dedos, mas tá dois dedos folgados. Se tiver dois dedos folgados ou três dedos aqui, é o tamanho certo pra você colocar a sua orquídea. Agora, um exemplo. Mari, eu comprei um vaso enorme, uma bacia, né? E aí ficou, gente, com uma mão inteira sobrando da orquídea até a borda, tá muito grande, tá? Então, gente, o vaso ideal é isso, tá? Esse daqui, que sobra aqui, ó. No máximo, máximo, três dedos bem apertadinho, ó. De cada lado, olha aqui. Tá vendo, ó? Três dedos de cada lado da orquídea. Esse é o tamanho certo, gente. Ou dois dedos bem folgados, ou então três dedos certinho, ó. Tá? Esse é o tamanho ideal de vaso, gente. Então, agora eu vou começar a preencher aqui, né? Que esse aqui já é um replante, né? Que eu já vou aproveitar. Ó, vou colocar aqui. Como tem muito carvão nesse daqui, eu coloquei bastante carvão, eu não vou fazer uma drenagem com brita. Mas se você quiser, né, colocar, sempre coloca, gente. Hoje eu não tô colocando porque eu tô sem a brita aqui, tá? Mas eu sempre coloco a brita, ó. Coloca um pouco de substrato. Venho com a orquídea, ó. Gente, e ela não pode ficar nem muito pra dentro do vaso, nem muito pra fora. Olha só, o rizoma dela, gente, ela tem que ficar assim, ó. Tá? Então, coloquei ela aqui, apoiei, tá bem centralizada. Algumas pessoas gostam de deixar ela um pouco tombadinha, né? Pra ela não acumular água aqui. Gente, eu não faço isso. Eu sempre deixo ela assim. Por quê? As plantas são muito inteligentes. Então, ela mesma dá uma tombadinha assim. Você pode reparar, gente. Ela sempre dá uma tombadinha assim. Tem orquídea que começa até virar do vaso. Sério. Então, ó. Vamos lá. Começa a preencher, tá? Como é carvão, gente, você tem que colocar com cuidadinho, porque o carvão ele é duro. Então, se você coloca de qualquer jeito ali e aperta, pode, né, ferir as raízes. E você sabe, né, que qualquer feridinha que a gente causa aí na planta é porta de entrada pra fungo, tá? Então, coloca com bastante cuidado, ó. Vai colocando. E outra coisa, gente, deixa firme, tá? Porque tem gente que planta e deixa a planta bamba, tá? A planta não pode ficar bamba não, gente. É o que eu falei no início do vídeo. Orquídea bamba não dá flor, tá? Então, você tem que deixar bem firme. Como as falenopes não é uma planta muito alta, tá? Então, não tem necessidade de colocar tutor. Mas se for, né, uma planta mais alta, como, né, um monsígio, né, um dendóbrio, aí sim você tem que colocar aquele tutor, tá? Mas como a falenopes não é uma planta alta, ó, então não tem necessidade. Se você plantar direitinho, colocar direitinho aqui, gente, vai dar certo, tá? Então, ó, vai colocando, preenchendo tudo, vai girando, ó, virando e apertando, tá? Preenchendo todo o vaso, ó. Deixa eu colocar esses aqui, gente. E eu ainda vou finalizar aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, tá vendo? Coloquei. Tá firme, gente. Puxei, ela tá firme. Então, tá ótimo. Aqui, gente, eu vou colocar essas pedrinhas, tá? Porque elas são bem bonitinhas, é pedrinhas mesmo de rio, né, de cascalho, de cachoeira, tá? Ó, só pra decorar mesmo o vaso, pra ficar bem bonitinho. E é bom, gente, que elas são pesadinhas, então ela acaba ajudando firmar, né, o substrato, tá? Você pode fazer com a brita também, tá? Não tem problema, não. Ó. Olha isso, gente. Opa, balançou aí, desculpa. Olha como ficou bonitinho. E olha esse vaso rosa, super colorido, né? Eu amo esses vasos coloridos, gente. Tão muito bonitinhos. Olha isso, gente. Como que ficou bacana. Um replante muito fácil de fazer, tá? E olha só, gente, é uma regra. Você acabou de replantar, tem que molhar, tá bom? Eu vou levar ela ali debaixo da torneira e vou deixar cair água em todo o substrato, gente. Olha só, ainda bem que eu terminei o vídeo, porque já tá começando a chover aqui, gente. Olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você não é inscrito, gente, fica o convite pra você se inscrever aqui. E, por favor, não saia desse vídeo sem deixar o like, que ajuda muito o canal aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!